Alô, como é? Oi, libera a doutora Soraya, libera a doutora Esqueci de avisar, tá? Cantar amanhã Tá, tchau Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos ferida Muitos anos ferida Ai, o outro 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 O desejo Faz o desejo Já, apaga Não vai apagar isso daqui Vai Vai com força. Fecha o olho aí. Agora vai. Não vai cuspir tudo no bolo. Fecha o olho pra ficar legal a foto. Fecha o olho pra ficar legal a foto. A gente tava sofrendo de verdade. Peraí que não tá saindo. Peraí que não tá saindo. E aí Chora bonitinho, Bia. Peraí que eu ando sozinho. César, não chora não, César. Peraí que também tá chorando? Lálias. Calma, você nem fez passar raiva. Eu falei pra ele hoje. No dia do pedido, você não me faz passar raiva assim. Tadinho, você nem fez passar raiva. Tadinho, amor. Calma, hein? Calma. Fora meia hora! Respira, filha. Respira aí. Respira. Respira aí essa... O que que é que vocês tão tentando, hein? Eeei! Pra quando a festa? Fala assim. Fala assim. Assim, assim. Mais um pouquinho. Pera aí, deixa eu limpar meu rosto. Deixa eu limpar meu rosto. Eles brincavam assim. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Deixa eu limpar meu rosto. Deixa eu limpar meu rosto. Que lindo. Viu, viu. Continua. Ainda bem que minha unha tá feita. Lembra mãe que eu te falava? Andréia, eles estão descontando. Oi. Tá chegando aqui lá. Viva. Viva.